Bom dia meus irmãos, estou aqui para agradecer a Deus primeiramente por tudo que Ele tem feito e proposto em minha vida e quero agradecer também a vida do pastor Flávio, que ele está fazendo essa grande obra no meio dessa grande sociedade e vim aqui nesse exato momento pedir a ajuda dele para a retirada das minhas próteses eu não tenho recursos e já faz cinco meses que eu estou na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor mas às vezes eu me sinto envergonhado por motivo de ter esse corpo estranho em meu corpo e eu me sinto triste às vezes pelo fato de querer fazer a obra do Senhor e às vezes ter que ouvir acusações das pessoas, as pessoas me julgando pela minha vida passada mas isso não interessa, eu estou aqui para fazer a obra do Senhor e vim aqui fazer esse apelo para o pastor Flávio e vejo o trabalho dele lindo e maravilhoso que ele está fazendo e quero pedir para Deus que Deus continue derrindo bênçãos sobre a vida desse ministério sobre a vida do pastor, sobre a vida da esposa dele e quero agradecer desde já se ele puder me ajudar a retirar essas próteses eu moro aqui em São Luís do Maranhão e aqui o recurso aqui é meio difícil, entendeu? e eu peço carecidamente a ajuda do pastor Flávio e de todos para me poder realizar mais esse sonho para retirar as próteses e eu peço carecamente a ajuda do pastor Flávio e de todos